Olá, sou o professor Daleno, professor de informática do campus Presidente Veredo e também coordenador do projeto Robotei na Economia 4.0. O objetivo do nosso projeto é incentivar os alunos do ensino médio e fundamental a se interessarem pela área da tecnologia da informação que aplique conhecimentos tais como robótica, IoT, na Economia 4.0. Incentivar a aplicação científica em novos talentos entre os alunos do ensino fundamental e médio. Promover o protagônio do aluno, desenvolvendo o perfil investigativo de forma bem ampla. Proporcionar aos discentes conhecimentos básicos da Economia 4.0. Distribuir e avaliar linguagens em ambientes de programação e aplicar as linguagens no desenvolvimento de software. Apresentar conceitos e aplicações das tecnologias de IoT e robótica educacional. Interpretar proceder códigos, algoritmos e outras especificações para quantificar os programas. Promover o pandemio de propostas de soluções tecnológicas para a Economia 4.0 entre as escolas participantes do projeto. Propiciar os discentes conteúdos para que sejam aptos a conhecer e também compreender os conceitos da aplicação de tecnologias na Economia 4.0 visando-a de forma técnica, empreendedora e de responsabilidade de acordo com sua região. Para desenvolvermos este projeto, algumas atividades anteriores devem ser examinadas. No primeiro momento, nós buscamos, primeiramente, desenvolver material didático de tal forma que fosse entregue aos nossos alunos para poder fazer uso e estudo em suas residências. Também foi desenvolvida atividade de formação dos componentes da equipe do nosso projeto. Então, pensando nisso, nós buscamos cursos online onde nossos colaboradores do projeto fizeram cursos de IoT, de robótica, de programação de forma EAD devido à pandemia para, então, de base desse conhecimento, posteriormente nós pudéssemos ajudar o nosso aluno, repassar esse conhecimento. O projeto ainda terá mais duas etapas, sendo a próxima de programação de computadores onde nós vamos oportunizar os alunos a aprenderem a desenvolver programas de computador para, então, futuramente, na última etapa, eles aprenderem a desenvolver e a projetar robôs que possam executar alguma tarefa ou atividade referente à economia 4.0. Os 200 alunos que o projeto visa atender, já temos 119 cursando e temos três turmas de 40 alunos cada. Saudações a todos. Gostaria aqui de agradecer na participação do projeto da Economia 4.0, do curso de robótica, em parceria com o Instituto Federal do Amazonas, do campus do IFAM, de Presidente Figueiredo Amazonas, juntamente com as escolas municipais, onde as escolas, tanto da zona urbana quanto da zona rural, estão participando, sendo que o critério de seleção utilizado foi através de seleção dos alunos que estão estudando nas séries do sexto ou nono ano, da faixa etária de 12 a 14 anos, e o critério utilizado dos principais foi daqueles que os alunos que pudessem ter o acesso à internet nesse primeiro momento, devido à questão pandêmica, e também estarem de acordo com a efetividade dos seus estudos em cada turma da sua respectiva escola. Então nós fechamos parceria com essas escolas municipais da zona rural, onde foi selecionado cerca de 10 alunos por escola, e da escola da sede até 40 alunos. Devido à questão pandêmica, ficou um pouco difícil trabalharmos aulas presenciais, e ficou para esse segundo semestre, provavelmente para o mês de setembro. Então é um curso onde despertou o interesse de muitos alunos, e os alunos têm buscado por meio da pesquisa. A experiência como professor no projeto Robote na Economia 4.0 tem sido muito gratificante, tem recebido muitos retornos dos alunos, a dedicação dos alunos no primeiro módulo foi muito boa, o nível de aproveitamento deles está sendo muito bom, por eles não terem muito acesso à internet, por internet aqui muitas vezes falhar, muitas vezes não ser boa, mas assim, tem sido muito bom, tem sido muito gratificante, e a cada dia que passa eu aprendo mais com eles. Então tem sido muito legal ser um orientador deles, um professor, como eles me chamam, apesar de eu não ter a formação acadêmica, mas eles me chamam como professor. E esclarecimento de dúvidas, de questionamentos, e aí eu passo um feedback para eles, é muito importante isso aí. E espero que eles continuem nos próximos modos, para que a gente possa, possamos formar pessoas com ideias capacitadas para trabalhar. Olá, eu sou o nome Caio Benício, do projeto Roboteia na economia 4.0. E minha expectativa daqui pra frente é que esse tempo de pandemia pare, que eu me dedico muito nesse ponto, é um negócio muito legal, muito divertido, e eu tô ansioso para que esse tempo de pandemia pare, para voltar às aulas presenciais. E a minha expectativa também é que eu possa monitorar robôres. Meu nome é Marcos Félix, eu sou aluno do curso de robótica. Minha opinião sobre esse curso é que ele é muito gratificante, interessante, e ele é muito bom. E eu agradeço o Instituto Federal e fã, campus. Obrigado.